o Ora, após este bocadinho, só ficaram duas motas ou três, restos foram com os vermelhos que passaram todos, as quinks passaram puxadas, verdade ou mentira? É verdade, é verdade. As amarlinhas, qual foi a prestação? A cana, a ranegueira. Ficou, ficou completamente. Isto é uma lição para o Galáctico, é o Galáctico, uma lição. Cachos, frasquinho, hilários, francos, escavas, muita gente.